Voltamos com o Alerj Entrevista e no programa de hoje eu converso com o deputado Andrezinho Siciliano que apresentou um projeto de lei proibindo o consumidor de exigir que entregadores de aplicativo subam até a porta de apartamentos. A proposta quer garantir a segurança dos entregadores que relatam casos de ameaças e também proteger os consumidores de falsos entregadores. Deputado, eu agradeço mais uma vez a sua presença no programa de hoje. A gente está falando de um tema super importante e delicado para a nossa sociedade já que todo mundo faz parte do dia a dia da população usar os aplicativos para pedirem comida, pedirem produtos. Então, ressaltando, voltando a falar sobre esse seu projeto, vamos falar aí da questão das mulheres. tanto das entregadoras quanto das usuárias de aplicativo, das consumidoras. De que forma esse seu projeto pode ajudá-las a, por exemplo, a falsos entregadores ou a evitar casos de assédio, por exemplo? Então, falando primeiramente sobre a questão do assédio. Como a categoria cresceu muito e o desemprego está aí, muitas mulheres entraram também. A princípio era uma coisa mais... Você via mais homens e agora começam a aparecer mulheres. E surgem as mulheres, surgem as questões que as mulheres passam, que são a questão dos assédios, a questão da vulnerabilidade. Às vezes, os homens acham que podem falar do jeito que quiser. Enfim, e aí a gente pensou também nessa coisa. Tem mulheres que vão fazer entrega e escutam coisas indesejáveis, coisas que às vezes desestimulam que ela continue fazendo aquele trabalho que às vezes é a única oportunidade que ela teve de levar uma renda para casa. Sim. Então, você quando o aplicativo te coloca no circuito com o entregador dizendo que, propondo que você ofereça uma gorjeta, você também está em contato com o entregador, então você sabe quem vai te entregar. Então, isso evita também que existam falsos entregadores. Então, você vai poder se sentir mais tranquilo, tanto as mulheres quanto os homens, de poder fazer com que o entregador suba até na sua casa, obviamente, se ele quiser e puder, tiver apto para subir, aí sim você vai fazer uma entrega com mais segurança. Agora, deputado, para quem está assistindo a gente e não entende muito bem como que é a tramitação de um projeto dentro de uma casa legislativa, vamos explicar, o senhor apresentou aí esse projeto, mas ele ainda precisa passar por análises dentro da casa até chegar ao plenário para ser votado. Em que peta esse projeto as pessoas podem acompanhar, tanto no site da LERJ quanto ao vivo pela TV LERJ, as votações nas suas redes sociais, são formas aí das pessoas acompanharem essa tramitação? Então, na nossa rede social a gente fala, mas a gente fala só quando acontece. Se a pessoa quiser ver onde está o projeto, ela tem que entrar no site da LERJ. Atualmente, o projeto está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão, se a lei for inconstitucional, ela já não passa ali. Como a gente entende que a lei não é inconstitucional, ela vai passar com tranquilidade na CCJ, mas depois vai passar por outras comissões, sempre as comissões pertinentes que versam sobre o tema, e aí eles vão poder apresentar as emendas, apresentando as emendas ou não, parecer favorável ou não, o projeto segue a tramitação e vai ter a votação, e depois ele vai para a plenária. Na plenária tem a primeira e a segunda discussão. Então, é um projeto amplamente debatido, com bastante oportunidade de outros deputados complementarem com algum outro texto, alguma outra sugestão. E as pessoas também podem acompanhar no nosso site, nosso site que a gente está lá na nossa rede social, arroba Andresinho Siciliano. O site é andresinossiciliano.com.br, então não tem erro, se você quiser acompanhar a tramitação dos nossos projetos, pode acompanhar lá, tem um monte de projetos bacanas. Mas a gente vai aguardar esse tramitar, ainda não tramitou, mas a gente está muito otimista que ele vai tramitar com tranquilidade, e vai ser aprovado. Vamos, vamos acompanhar. Sim, deputado, o senhor falou da questão do desemprego, da nossa sociedade, que essa é uma forma de renda para muitas famílias, muitas pessoas, muitas famílias, e esse assunto já chegou em Brasília, por parte do governo federal, a um grupo de trabalho, debatendo sobre a regulamentação dessa profissão, por garantia de direitos trabalhistas. É importante também o acompanhamento dessa discussão a nível federal, para que haja uma organização desse tipo de trabalho? Claro, na verdade, sim. O apelo começou em São Paulo, na época da pandemia, e eles se organizaram, depois vieram outros estados, mas, sim, o assunto já tomou proporção nacional, já tem um grupo de trabalho cuidando disso, é central que o governo federal analise as propostas, porque é um governo que lida diretamente com os trabalhadores, então, acredito que vai ser bem acolhido as demandas da classe lá, amplamente debatido no Congresso, e as medidas vão ser aprovadas, graças a Deus, com bastante clareza, mas também bastante luta dos entregadores, que é uma classe muito unida e que representa grande parcela da nossa sociedade, que, pós-pandemia, se viu num cenário de difícil acesso a um primeiro emprego. Então, a gente acredita que isso abre muitas portas e a gente precisa dar clareza para as pessoas, não é porque tem um primeiro emprego, que pode ser qualquer emprego, precisa ser um emprego regulamentado, um emprego onde você tem a segurança, enfim. Mas vai caminhar bem, e é uma classe muito unida que está conquistando muito espaço. Sim, e graças ao trabalho desses entregadores, a gente teve, como o senhor falou, da questão da pandemia, a gente tem acesso a muitas coisas, mas é importante a gente ressaltar também do papel dos aplicativos, das empresas ali que gerem os aplicativos para facilitar essa resolução, o encaminhamento e a aprovação desse tipo de ação. É assim, os aplicativos não podem estar isentos de responsabilidade, são eles o portal que a gente acessa para ter o acesso ao que a gente quer, que no final a comida, e agora os entregadores também, tem o Uber Flash, tem essas coisas todas, é muito amplo, os aplicativos têm papel central de deixar claro para o consumidor o papel dos entregadores para que não haja aquilo que a gente de vez em quando vê na internet, um maluco armado apontando arma para o entregador porque o entregador não quis levar o lanche dele dentro do condomínio. O aplicativo precisa sentir essa responsabilidade e está expresso em lei que essa responsabilidade é dos aplicativos para não comprometer a integridade dos entregadores e também dos consumidores. É, a partir do momento que tem lá essa mensagem para o usuário, também é uma proteção para esses entregadores. Isso, e preciso deixar claro, porque quando você obriga o aplicativo a fazer alguma coisa, geralmente ele bota na letrinha miúda lá embaixo, preciso deixar claro, assim que o cara concluiu a compra, ele precisa deixar claro que o entregador não é obrigado a subir, mas que existe um meio termo, caso ele queira oferecer algum jeito. Isso também vai depender dos aplicativos acatarem, né? Mas é uma sugestão que a gente deixou por conta de ser uma demanda da classe que a gente ouviu e que a gente acha importante colocar. Está ótimo, deputado. Queria agradecer demais a sua presença. Muito obrigada pelo papo. Vamos acompanhar, então, a tramitação desse projeto aqui na Leste. Eu já dei o recado aí dos canais, né? Aqui pela TV Alerje, a gente passa tudo ao vivo também para todo mundo que quer acompanhar esse tipo de votação, as reuniões das comissões, das audiências. Então, fica ligadinho aqui nas nossas redes e também na rede do deputado para acompanhar esse projeto. Muito obrigada, tá, deputado? Valeu. Se quiser conhecer mais nossos projetos, acesse nosso site, nossa rede social, que a gente está lá aberto para trocar e para dar informação. Obrigado, TV Alerje. Obrigado, Priscila. Um beijo para todo mundo aí. Obrigada. Até a próxima. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Fique ligado, então, nas nossas redes sociais também, ao vivo pela TV Alerje. A gente transmite tudo ao vivo para você. Até a próxima. TV Alerje, canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho